Oi gente! No vídeo de hoje eu vou provar looks de grávida aqui junto com vocês. Seguinte, eu recebi um pacote uns dias atrás recheado de looks da loja Agora Sou Mãe. Tem várias peças, muitas eu já tô usando, muitas vocês já viram lá nos meus stories também no Instagram. E aí eu nem iria fazer esse vídeo aqui pro canal, mas depois que eu postei os stories lá no Instagram, muita gente ficou falando, ai, experimenta essa, mostra essa no corpo, eu quero ver mais detalhes dessa. Outras pessoas também perguntando se vale a pena, se eu gostei, como que ficou o caimento no corpo e tudo mais. Então eu decidi trazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês, né? A loja Agora Sou Mãe é uma loja perfeita pra quem tá gravidinha, né? Porque várias das peças são pensadas na barriga, né? Que vai crescendo e tudo mais. E também na fase da amamentação. Então são peças super confortáveis, super versáteis, mas que também servem pra mulheres que não tão passando por essa fase, mas que querem peças confortáveis. Enfim, vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, tá? E aí se vocês gostam de vídeos assim, provando looks de lojas online, me contem aqui nos comentários que de repente eu posso trazer mais. Eu já fiz outros vídeos nesse estilo, provando looks aqui no canal. Já fiz provando looks que eram só de recebidos, como vai ser esse. Já fiz também de peças que eu comprei, aí eu falava se tinha valido a pena ou não, se eu me arrependi. Eu vou fazer uma playlist e vou deixar aqui nos cards só desses vídeos provando looks, tá bom? E aí se vocês quiserem mais, me contem aqui nos comentários. Gente, eu já ia esquecendo de dizer. Eu consegui um cupom de desconto pra vocês com Agora Sou Mãe, nos itens não promocionais. Então aproveita. Eu vou deixar o nome do cupom aqui na tela, o link aqui embaixo. Então, bora lá que eu tô muito animada. Alguns looks aqui eu já provei, outros eu ainda não experimentei. Então, realmente eu tô bem animada, bem curiosa. Bora lá. Antes de começar a mostrar as peças mesmo, eu quero mostrar esse kit extensor, que é muito legal, ó. Caso você tenha alguma calça e que não tá te servindo mais na gestação, esse kit é próprio pra você fazer essa extensão da sua calça, né? Então eu vou deixar algumas fotos aí pra vocês de como que funciona. Ó, e aí vem também com essas três faixas. A faixa preta, a faixa azul e a branca. Eu amei, porque eu tava usando bastante, né? Eu tô usando bastante esse tipo de faixa agora. E eu só tinha uma preta aqui, que era uma faixa improvisada. Eu cortei uma regatinha. Então agora eu tenho mais uma preta, uma azul e uma branca, que eu adorei também. O tamanho que eu pedi desse kit é o P barra M. E ele custa R$59,90. Eu acho que é algo que vale muito a pena. Principalmente se você já tem várias calças que ainda tão te servindo, mas não tão fechando na barriga, sabe? Então esse daqui vai te ajudar e vai facilitar bastante. Claro que você também pode fazer aqueles truques que eu já mostrei também em outros vídeos, né? Eu cortei uma regatinha, eu mesmo inventei. Só que aí eu não tenho esse negócio aqui, né? Isso daqui ajuda a deixar mais confortável, sabe? Na sua pele ali, enfim. Então se você quer algo mais confortável, vale a pena investir no kit. Ou então você faz as gambiarras aí. E próximas peças são... é na verdade um kit com três peças. É o pijama de maternidade Júlia, três peças. Ele vem com esse hobby, que eu adoro, né gente? Eu quase não gosto desse negócio, hobby, roupão, eu amo. Aí ele tem esses... ele é preto e tem os detalhes em branco. Vem com a calça que eu achei maravilhosa, perfeita. Porque olha só como ela estica. Aqui ela tá bem aberta, né? Bem larga. Mas aí é só usar esse negócio aqui pra ajustar. Ah, e todas as peças que eu pedi também foram em tamanho P. Eu fiquei bem, assim, receosa quando eu fui pedir. Tipo, ah, qual o tamanho eu peço? Porque tem coisa que eu não tô usando mais P, já tô usando M. E antes eu usava até PP, né? Muitos vestidos, a maioria dos meus vestidos eram PP. Então eu ficava muito na dúvida. Mas aí, dando uma pesquisada, eu vi que realmente não tem necessidade de você pegar um tamanho maior. Tipo, não teria necessidade de eu pegar M, G. Porque realmente as peças, elas têm... Elas vão ser mais flexíveis ali na região da barriga, né? Elas vão... Vocês vão ver aí. Elas são mais molinhas. É... Algumas tem tipo umas preguinhas também. Enfim, essa calça do pijama, vocês viram que ela é bem aberta. Então assim, não tem necessidade, sabe? A não ser que você queira pra você se sentir mais confortável. Mas também, de qualquer forma, tem tabela de medidas no site. Você pode dar uma olhada lá. Mas eu pedi tudo P, que é mais ou menos a média do tamanho que eu já usava mesmo. Ah, e aí, essa daqui é a blusinha do pijama, ó. É uma bata. Muito fofa, ó. Ela é toda de rendinha aqui. Ela também serve pra fase da amamentação, porque tira aqui, ó, e abre. Então todas as peças, como eu falei, são pensadas na gestação e na amamentação também. Isso é maravilhoso, porque aí, né, eu já aproveito tudo. O pijama, esse kit com três peças, eu acho que foi o item mais caro. Custou R$279,90. Mas vocês vão ver que tem calça de R$99,00. Então assim, vai muito da peça mesmo, né? Esse daqui é um kit com três peças, então é um pouco mais carinho. E aí você vai ver o que vale a pena você investir ou não. Aqui eu vou passando a minha experiência pra vocês. O que que eu mais gostei e tudo mais. E agora eu vou provar o pijama e mostrar pra vocês. Gente, esse pijama é tudo de bom. Que delícia. Nossa, eu tava precisando muito de pijama. Porque os que eu tinha aqui já não tava servindo, já tava ficando desconfortável. O hobby tá desamarrado, mas eu vou amarrar aqui pra vocês verem. Pera aí. Prontinho, amarrei aqui. Olha que charme, gente. Nossa, eu gosto muito de ter pijama assim, que seja bonito, que seja confortável. Porque isso ajuda até na... como que eu posso dizer? Na nossa autoestima. É assim, eu acho que a gente se sente, sabe? Ai, um pijama... Eu gosto muito de um pijama bonito, de um pijama confortável. Que tem essas duas coisas juntas, sabe? Eu me sinto muito bem. Então tô muito feliz, muito satisfeita. E a calça realmente, ó, estica muito. Perfeito. Perfeito esse pijama. Eu escolhi também esse kit com três regatinhas. Porque eu tô gostando bastante de usar camisa. E muitas eu gosto de colocar uma regatinha por baixo. E essas regatinhas também são perfeitas pra fase da amamentação, ó. Aqui agora na gestação elas esticam na barriga. E na amamentação é só você tirar aqui. Que aí você consegue amamentar tranquilamente. Daí esse kit vem com a preta e a branca. Eu falei kit com três? São duas, tá, gente? Eu escolhi o kit com a preta e a branca. Bem básicas, bem coringa. Esse kit com as duas regatinhas custou R$109,90. Ainda sobre pijamas, eu escolhi também essa camisola preta midi. Porque eu queria uma camisola que fosse bem confortável, bem molinha. Eu gostei bastante dessa. Ela tem esse modelo transpassado aqui na frente. Então também vai ajudar na fase da amamentação. E muito gostosa, gente. Muito confortável. Essa camisola custa R$122,00. Camisola linha midi, ó. Super fofa, gente. Ai, eu amei. É muito confortável. Pode crescer a barriga tranquilamente. E como eu falei, ela é transpassada aqui. Então pra amamentação também vai ser bem tranquilo. Aqui tem essa amarração. Nossa, gente. É linda. Parece um vestidinho assim. Tipo, nem parece camisola. Linda, linda, linda. Nossa, amei. Agora, vamos pra essa peça. Muitos já estão no cabide, viu, gente? Já estão usando. Essa peça aqui, eu acho que foi minha favorita, gente. É esse macacão. Maravilhoso. O nome dele, o nome do modelo dele é Fabrícia. Eu escolhi esse daqui, que é o... Na cor jeans. Mas tem um preto também, que é simplesmente maravilhoso. Porque o modelo é perfeito, né? Então eu fiquei pensando, nossa, agora parece que eu quero preto também. Porque é lindo. Lindo, lindo demais. Eu vou colocar no corpo, vocês vão ver. Mas ele fica super elegante. Ao mesmo tempo que fica despojado. Tipo, você consegue montar vários looks diferentes. Inclusive, eu até postei um reels lá no meu Instagram. Se eu ainda não tiver postado, fica de olho por lá, que eu ainda vou postar. Mas é um reels com três looks, usando esse macacão. Aí ele amarra aqui na frente. Enfim, é lindo demais. Ele tem essas preguinhas aqui, ó. Que possibilitam o seu uso, mesmo quando a barriga estiver maior, tá? Então, eu já vi gestantes com a barriga bem grandona, usando esse macacão. E continua servindo. O macacão custa R$229,90. Mas é aquela coisa. Eu acho que ele vale muito a pena. Porque eu já tô vendo que eu vou usar, assim, demais. Sabe aquela roupa? Que você lavou e você já tá com ela no corpo de novo. E você já bota pra lavar e já usa de novo. E fora que você consegue usar também, sem estar gestante, tranquilamente. É uma peça bonita, sabe? Porque o que eu não gosto, gente? Tem algumas lojas que são próprias pra gestante. Mas que as peças não são legais, gente. Assim, você sabe que você não vai conseguir aproveitar depois que passar a gestação, sabe? Tem algumas lojas, algumas marcas que prezam só o conforto. Mas esquecem também do estilo, né? Da peça ser bonita, de fato. Então, o que eu tô gostando disso aqui nas peças da Agora Sou Mãe. É que são peças legais mesmo, né? Esse macacão, com certeza, eu vou usar sem estar grávida mesmo, né? Sem estar amamentando. Porque ele também ajuda, ó. Na fase da amamentação. Ó, tão vendo? É aquele tipo de peça que, mesmo se eu não estivesse grávida, se eu não estivesse amamentando, enfim. É uma peça que eu usaria muito, sabe? Que é muito bonita. Gente, sério. Me faltam palavras pra expressar o tanto que eu amei esse macacão. Olhem só, ele fica muito fofo na barriga. Ai, gente. Eu amei. Aí tem esse laço aqui na lateral. Como eu tava falando, ele tem essas pregas aqui, ó. Que você consegue usar até o final da gestação. Muito, muito, muito confortável. Aqui, ó, ele é mais larguinho, mais frouxinho. É maravilhoso. E aí dá pra montar vários looks diferentes. Nossa, eu amei. E não foi pouco. Próxima peça é essa calça. Que, assim, gente, eu achei ela simplesmente maravilhosa. Eu, tanto que eu peguei duas cores. Peguei essa azul e a preta. E ela custa, gente, apenas R$99,90. Eu não sei se é uma promoção, não sei se é o preço dela mesmo. Mas até o momento que eu tava olhando aqui no site, até o momento que eu pedi, até o momento que eu estava gravando esse vídeo, tava custando apenas R$99,90. Então, eu acho que, assim, vale muito a pena. Porque é uma peça que você vai usar muito, né? Como eu falei. Tanto na gestação, depois, enfim. E eu tô usando bastante calça e camisa. Sinônimo de conforto e elegância pra mim no momento. Então, essas calças aqui vieram na hora certa, ó. Esse é o modelo Sofia, na cor azul. Você pode dobrar aqui a barrinha e lembra bastante uma calça jeans. Mas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês sem dobrar. Ela é cintura alta e, como sempre, estica aqui na barriga. Quando chegou, eu olhei assim... Aí eu falei... Não sei se isso vai servir, não. Mas a hora que você coloca no corpo é incrível. Ela estica, assim, totalmente e abraça, sabe? A sua barriga. Fica bem confortável. Então, realmente, deu certo, sabe? Pra mim. Vou colocar no corpo pra vocês verem melhor. Olha só como fica no corpo. Até coloquei com uma camisa pra vocês verem o jeito que eu tô gostando de usar, né? Eu gosto de colocar com uma camisa, assim, mais alongada. Ou uma blusa, também, mais alongada. E aí, fica super confortável. Fica elegante, estiloso. Enfim. Com o tênis, como eu tô aqui, fica algo mais despojado, né? Algo mais jovial. E eu tô gostando muito. Gente, sério. Olha só. Ela veste super bem. Fica super confortável. E aqui, estica muito, como eu falei. Essa daqui, ó, é o mesmo modelo da anterior, só que na cor preta. Que, na verdade, acaba ficando um cinza, né? Porque ela tem esse tecido... Ah, eu não sei, gente, explicar qual que é o tecido. Mas lembra um jeans, ao mesmo tempo que lembra um moletom. E é muito confortável, muito confortável mesmo. E eu gostei bastante dessa cor. Ó, dá pra dobrar aqui também, como eu falei. E ela tá até meio amarrotadinha, assim, já. Porque eu usei essa daqui bastante nos últimos dias. Então, muitas peças eu já tô usando. Outras eu vou experimentar aqui com vocês pela primeira vez. Enfim. Ó, essa daqui na cor preta. Tão vendo que ela fica meio cinza, né? Por causa do... Do tipo do tecido. E eu coloquei ela sem dobrar aqui embaixo, pra vocês verem como que fica. Tão vendo que o tamanho P veste certinho. E aí, se eu tivesse pedido M, por exemplo, pode ser que iria ficar meio frouxo aqui, assim, sabe? Porque essa daqui fica bem certinha. Tão vendo? Ela fica bem compridinha, bem certinha. Mas aí vai depender muito do efeito mesmo que você quer, né? Olha só o look completo. Ah, eu amei, gente. Próxima peça é essa blusinha preta básica. O modelo dela é estica e vai. Porque ela tem essa coisa de esticar aqui na barriga. Ela tem esses drapeados aqui, ó. Acho que é drapeado que fala. Que aí ela vai esticando conforme a barriga vai crescendo. Eu quis pegar ela porque eu tô usando muita blusinha nesse estilo, assim. Nos vlogs, vocês estão percebendo, né? Tô usando bastante. Agora que tá mais friozinho e tal. E é muito confortável, é muito molinha, é muito gostosa. E é bem básica, né? Aquela blusa bem coringa. Ela custou R$79,90. Cadê o Gabrielzinho? Achou! Gente, essa blusa aqui é tudo de bom. Sério, é aquela blusa, assim, muito, muito coringa. Serve até no frio, assim, pra você usar como segunda pele, sabe? Ai, gente, olha essa barriga! Ai, meu Deus, que coisa mais fofa da mamãe. Olha só. Aí, gente, como eu falei, ela vai esticando. Nossa, tá muito barriguda. Aí ela vai esticando conforme a barriga vai crescendo. E eu amei muito, muito mesmo. Super confortável. Ah, e tem blusinhas de golinha também no site, sabe? Caso você queira algo mais pro frio mesmo. Amei. Uma peça que eu vou experimentar aqui agora, junto com vocês, que eu não tinha experimentado, é esta legging. Que é a legging Ultra Conforto na cor preta. Gente, essa daqui também custa R$99,00. Eu achei super em conta, porque é aquela legging, assim, coringa, que você vai usar com tudo. Ela também estica muito, é super molinha. E ela é bem longa, sabe? Isso é algo que eu gosto. E eu já tô vendo que vai ser uma peça que eu vou usar muito, muito mesmo. Gente, sério. Amei essa daqui. Ela é perfeita pra usar até de segunda pele no frio, sabe? Se você quiser usar, tipo, colocar uma bota e um vestido por cima, fica perfeita. Muito confortável. Ela parece que abraça a gente. É mais ou menos essa sensação que eu tenho com essas calças, sabe? Parece que elas abraçam a gente. Fica muito confortável. É bem molinho aqui. E eu amei. Ah, uma coisa. Vocês vão ver que eu não escolhi nenhum vestido. Por quê? Porque eu já tenho muitos vestidos. Então, tem vários vestidos que ainda tão me servindo, que vão servir durante toda a gestação. Eu recebi vários vestidos também, nos últimos tempos, de outras marcas. E eu falei, não. Agora, na Agora Sou Mãe, eu vou focar em peças que eu não tenho, assim. Que são mais diferentes do que eu já tinha aqui. Então, eu nem escolhi nenhum vestido. Mas tem, tá? Tem vários modelos lindos de vestidos. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês irem vendo. E são perfeitos também com essa mesma pegada, né? De peças confortáveis, pra gestação. Que vão servir por bastante tempo. Enfim. Próxima peça é a legging. Dual com cos anatômico. Eu achei essa calça muito chique, muito estilosa. Ó, e é o seguinte. Ela tem esse efeito que lembra couro. E aqui atrás, ela é normal, assim, tipo, opaca, né? Não é brilhosa, como aqui na frente. Ela tem o cos alto. O cos dela é assim. Gente, sério. Eu achei ela muito, muito linda. Ela já é um modelo um pouco mais carinho. Custa R$179,90. Mas eu acho que vale super a pena também. É uma peça bem estilosa. Eu já fico imaginando um look dessa calça com uma camisa branca. Vou colocar no corpo aí pra vocês verem. Não sei se eu vou colocar uma camisa branca. Vamos ver o que vai ter aí pra colocar aqui. Uh, essa calça ficou muito chique, gente. Muito estilosa. Já fiquei imaginando um look com um casacão, assim. Uma bota. Ou um salto e uma camisa branca, assim, alongada. Amei. Próxima peça é essa jardineira preta. Que, gente, sério. Eu amei. Eu acho lindo ver gestante de macacão, de jardineira. E aí, quando eu vi esse modelinho lá na Agora Sou Mãe, eu falei, ai, eu quero. Ele tem aqui, ó, os botõezinhos na frente. O bolsinho aqui. E ela custou R$199,90. É uma peça bem coringa, bem versátil. Eu vou colocar no corpo também e mostrar pra vocês. Olhem só, gente. Até montei o look completo aqui. Porque eu vou sair e já vou sair com essa jardineira. E já aproveitei pra mostrar aqui pra vocês. Aí eu coloquei essa blusinha listrada, de branco com preto. Essa bolsa. E pra fazer um mix de estampas com a blusa, eu coloquei esse sapato de oncinha. E sério, gente. Eu tô completamente apaixonada. Já tô vendo que vou usar muito, muito mesmo. Muito confortável. E olha como fica legal, né? Como fica um look estiloso. Simplesmente amei. Agora, antes de mostrar algumas blusas, eu quero mostrar este look, né? Que é o que eu tô no corpo. Que também é da Agora Sou Mãe. É um conjunto de moletom. E aí eu pedi a blusa e a calça. É um conjunto, mas não é. Porque aí você compra separado. Mas você colocando as duas peças, fica tipo um conjunto mesmo, né? Da mesma cor e tudo mais. Mas vende separadamente. O moletom. O moletom, a blusa, custa R$129,90. E o legal dela é que você consegue abrir aqui e usar durante a amamentação. Enfim, eu vou mostrar pra vocês ali no espelho todas as funcionalidades desse conjunto. E a calça custa R$119,90. Tem outras cores, tem cinza com rosa, cinza com bran... Não, preto com cinza. Ah, enfim. Tem várias cores diferentes lá no site, mas eu escolhi o vinho com rosê. Porque eu amo o vinho, eu gosto muito de rosa também. O vinho me valoriza bastante, né? Se tá na minha cartela, eu tô no profundo. Então eu quis escolher essa cor. Mas tem outras, como eu falei, lá no site. Olhem só que charme, gente. Esse conjuntinho. E o conforto, vocês não têm noção. Gente, isso daqui pra mim é um look perfeito pro home office. Tô vendo que eu já vou... Vai ser aquele look assim, sujou, lavou e vou colocar de novo. E vou usar pra trabalhar aqui em casa, sabe? Pra ficar arrumadinha no home office. E aí, aqui tem esse bolso, né? Aqui tem esse zíper que você consegue abrir, ó. Tem um zíper aqui que você abre e consegue amamentar tranquilamente. Aqui tem esse elástico que, ó. Vou soltar aqui pra vocês verem. Tem como deixar bem frouxo. Ah, a barriga tá crescendo. Aí, ó. Você consegue continuar usando. A calça é super confortável, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Estica tudo. Tudo que você imaginar, essa calça estica. Tem como usar ela aqui mais em cima. Então, ó. Super tranquilo. Tem como colocar ela mais embaixo. Aqui eu coloco o moletom por cima, né? A blusa. E deixo assim. E aí, a calça, ela é mais larguinha. Mais folgadinha, tão vendo? E aí, a calça tem bolso aqui também. E aqui embaixo, ela tem essa cordinha aqui. Que você consegue ajustar também, tá? A minha eu deixei mais justinha. E aí, eu escondo a cordinha. Mas se você quiser deixar aparente também, fica tipo um lacinho, sabe? Mas eu prefiro esconder aqui. E aí, fica assim. Se você quiser, tem como usar a calça mais soltinha mesmo. Também fica bem legal. Agora, duas blusinhas que eu pensei mais pra fase da amamentação. Mas é claro que eu consigo usar agora também. A primeira é essa blusa aqui, ó. Ela custou R$109,90. Que também tem esse drapeado aqui na lateral. Então, dá pra usar conforme a barriga for crescendo. E tem esse transpassado aqui na frente. Que aí, é perfeita mesmo pra amamentação. Escolhi a cor preta, bem básica. Que vai com tudo. Essa daqui ficou assim, ó. Muito confortável, ó. Ela é transpassada aqui, como eu falei. Então, na amamentação, vai ser aquela praticidade pura. E combina com tudo, né, gente? Ela é mais alongadinha aqui. E aí, quando o Gabrielzinho nascer, eu vou continuar usando ela, né? Fase da amamentação. E até mesmo também, quando eu voltar a usar as saias mais acinturadinhas, né? E essa daqui é a blusa Lia, na cor marinho. Ela tá custando R$99. E eu achei ela linda. Primeiro que eu gostei da cor. Eu gosto muito de azul escuro. E eu imaginei que ela iria ser prática agora pra gestação. E também na amamentação. Aqui você levanta e ela meio que é uma regatinha por baixo, sabe? Aí você consegue amamentar tranquilamente. E tem esse mesmo tecido bem gostosinho. Ai, gente, eu amei essa. Não com essa calça, porque eu acho que ficou muito azul. Mas talvez com a calça preta ou uma outra cor de calça também. Ela é mais alongadinha, mais frouxinha. Mas ao mesmo tempo, dá aquela marcadinha bonitinha na barriga. E aqui, ó, pra fase da amamentação é perfeita. Nossa, eu amei. Achei a cor dela muito bonita. Muito confortável. Me surpreendeu, viu, essa blusa. Ainda não tinha experimentado ela. Não imaginei que eu ia gostar tanto. O intuito desse vídeo é mostrar pra vocês como que ficou, né? O caimento das peças no meu corpo. O que eu mais gostei. É a funcionalidade das peças. Devido aos pedidos de vocês lá no Instagram, né? Quando eu fui vendo os stories. Então, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!